Olhando assim, nem parece, mas esta é uma avenida da Chácara Itapiracó. Por aqui, os serviços de drenagem e pavimentação asfáltica nunca chegaram. Em toda via, muito mato é visto em cada ponto. O abandono é tão grande que entulhos e galhos de árvores são colocados no meio das vias. Quem mora por aqui tem a sensação de estar esquecido pelo poder público. Nós estamos aqui já há mais de 30 anos sem o poder público olhar realmente essa carência. Essa buraqueira que ele mostra aqui, quem faz é a comunidade mesmo que bota a carrada de entulho, vão ajudando, outros vão capinando, a gente arruma a máquina, mas o poder público não existe. Os ônibus não passam pelas vias e quem precisa utilizar o transporte público é obrigado a andar cerca de um quilômetro e meio até outro bairro. A comunidade até tenta uma solução, mas a indefinição, se a área pertence a São Luís ou a São José de Ribamar, impede os avanços. É um jogo de empurra-empurra aí, sabe? A gente tem algumas informações em um certo momento que é Ribamar e tem em outros momentos que é São Luís, mas eu não posso te afirmar ainda em qual nessa situação está, entendeu? Quem passa pela Avenida 2 precisa fazer zigue-zague, mas o prejuízo é inevitável. É muito difícil, está muito difícil essa situação agora aqui no Itapiracó, pelo fato de já há muito tempo estar essa situação aqui, entendeu? Já foi enviado carta para o prefeito, secretários e nada é feito, entendeu? Já foi enviado carta para o prefeito, secretários e nada é feito, entendeu?